Lotes baldios particulares que parecem ter sido abandonados. Mato alto, lixo acumulando água, ambientes propícios para problemas de saúde e de segurança. Normalmente quando o lote está com mato alto, é feito também o descarte irregular de resíduo. E esse resíduo normalmente acumula água e essa água ali é um criador do mosquito que tem provocado a doença em toda a capital. Um lote, quando ele está na situação como esse que a gente está vendo aqui, ele serve de esconderijo de pessoas que estão mal intencionadas, circulando pelo setor, além de servidores de roedores e de criador do próprio mosquito Aedes aegypti. Está no Código de Posturas de Goiânia, que é responsabilidade do dono do imóvel manter o lote sempre bem cuidado. cercado e com calçada. O que a gente não vê nesse lote no setor Jaó. Aqui a prefeitura esgotou todas as tentativas de fazer o proprietário resolver a situação. Todos os lotes vagos de Goiânia, o proprietário tem ciência. O primeiro passo, quando a fiscalização vai para a rua, ela identifica os lotes que estão nessa situação que a gente está verificando esse aqui. é realizada a notificação, seja pessoal, seja via edital, é feita a notificação, é dado um prazo ainda, então o proprietário, além dele ter ciência, ele ainda tem um prazo para fazer a limpeza. E o que tem ocorrido é que mesmo após esse processo de ser notificado, de ser dado um prazo, os proprietários do terreno que têm a responsabilidade por manter seus terrenos limpos, eles permanecem inérte a essa notificação. Aí a fiscalização passa novamente, faz o alto de infração. A AMA estabeleceu um cronograma para conseguir atender as demandas de toda a cidade. A gente tem feito limpezas, notificações e autuações de proprietários que não têm dado manutenção e não têm feito limpeza em seus lotes. Só em janeiro deste ano, a AMA vistoriou 914 imóveis sem construções aqui em Goiânia. E esse trabalho resultou na aplicação de mais de 200 multas de mil reais cada uma. Além do alto de infração, o proprietário desses lotes baldios também arca com os custos dessa limpeza, que é feita pelo poder público. E o valor pode chegar a 3 mil reais. E no final do trabalho, o lote ainda ganha essa placa. Essa placa, além dela ser educativa, ela também serve para que a população possa já identificar os lotes que a agência autuou e os lotes que serão futuramente roçados pelo município. Essa placa, além dela ser um identificador, ela também pode ser um mecanismo de educação para que o proprietário futuramente não seja recorrente de uma próxima multa. A população pode fazer denúncias anônimas sobre lotes baldios com mato alto e lixo descartado de forma incorreta pelo telefone 161.